Olha, a pré-candidatura do pré-candidato Luizinho Sobral, tanto é que havia se afiliada ao seu partido. Como é que você vê esse momento? Olha, Vitor, eu vejo esse momento com bastante felicidade, né? O nosso PMDB, mais presente aqui em IREC, e hoje indicando uma grande mulher, esposa do nosso grande líder, nosso líder maior, Beto Leres, ex-prefeito de IREC duas vezes, ex-deputado federal, ex-prefeito de IPEBA, enfim, eu vejo com bastante tranquilidade e tenho certeza que a contribuição que essa mulher guerreira, que é Dorinha, que está inclusive aqui presente entre nós, falou antecedente a mim, irá bastante contribuir na campanha do nosso pré-candidato Luizinho Sobral. Agora o PMDB, além da pré-candidatura de Dorinha, tem quantos pré-candidatos a vereador? Vitor, nós pretendemos lançar em torno de 15 pré-candidatos hoje. Hoje nós temos 15 pré-candidatos a vereador. Todos em condições realmente de disputar, com amplo poder de densidade eleitoral? Sim, sim, sim. Temos a companheira Eunice, que foi ex-secretária de Assistência Social. Eunice Salom. Temos nossa querida Meirinha, que inclusive está completando o aniversário agora no dia, no domingo, né? Domingo, não, sábado. Sábado está fazendo aniversário. Tem eu, que estou colocando o meu nome mais uma vez à disposição do partido, com o pré-candidato. Tem Raimundo, lá do Bradesco. Temos Joana Dark, que é um agente comunitário. Enfim, são 15 pré-candidatos, assim, com bastante densidade política, e que eu tenho certeza que serão bastante contemplados e serão reconhecidos pela população de Ineser. Como é que você vê essa composição dos partidos aí que apoiam a pré-candidatura de Luizinho? Eu acho que esses partidos ficaram desgostosos com a administração e estão investindo em algo novo. Uma administração de Zé? Acredito que sim, tanto que se eles estivessem satisfeitos, estariam lá. Partidos que eram da base do governo municipal vieram para apoiar a pré-candidatura de Luizinho. E isso significa dizer que ficaram desgostosos lá e estão investindo em uma nova, em uma coisa nova. E o novo, nós temos aí o nosso pré-candidato, que é o Luizinho Sobral. Dá para acreditar nessa chapa aí, Luizinho e Dorinha? Sem dúvida. Sem dúvida. Há pouco eu vinha vindo com Dorinha, e aqui na praça nós encontramos duas jovens, e que abraçou Dorinha, beijou, disse, minha prefeita, minha prefeita. Então você vê que o povo está querendo coisa nova, né? E a Dorinha, essa mulher guerreira, extraída de uma rosa, né? Essa mulher batalhadora, né? Irá agregar muito à candidatura do nosso pré-candidato Luizinho Sobral. E o povo quer coisa nova, e nós estamos apresentando o candidato novo, que é o Luizinho, e a candidatura da nossa querida Dorinha na vez. Claro que ainda começamos agora, muito recentemente, o mês de maio, mas vocês do PMDB, já tem uma data para as convenções? Não, não, ainda não, nós estamos aguardando a recomendação do diretor estadual, porque normalmente essas, vamos dizer assim, as coligações, ela só é fechada na época da convenção em junho. Então o partido deverá designar, porque eles querem fazer isso a nível do Estado todo, né? Então nós não temos ainda a data. Tudo bem, Edgar, queria agradecer o seu prazer, o seu abraço e a sempre bem-vindo. Muito obrigado, Vitor, e é um prazer falar com vocês da 101. Um grande abraço para o povo de Iresê e aproveitar a oportunidade, inclusive, já para desejar a todas as mulheres de Iresê, as mães, as batalhadoras, né? E no próximo segundo domingo de maio é comemorado o dia delas. Então um grande beijo a todas vocês, mães de Iresê. Um grande abraço, Vitor. Um abraço, boa tarde.